Olá meus amores bom dia boa tarde boa noite o meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei fazer o vídeo de Oh My Ghostness que há várias e várias pessoas me pediram e eu acho que esse dorama é tão interessante que eu irei fazer um vídeo por dia então vamos lá né é esse o dorama é fala de um é chefe de cozinha que ele tem um restaurante e ele ama fazer pratos e ele ama o seu trabalho e nisso ele é apaixonado pela cozinha o porquê que a mãe dele quando ele era adolescente ela trabalhava tanto que que ela não fazia nada para ele e dava a ele dinheiro para ele comprar as as comidas e ele sempre ficava sozinho até mesmo em seu aniversário e aí ele aprende a fazer pratos e dá na faculdade gastronomia e aí ele monta o restaurante ele tem uma irmã com com deficiência física e ele ama essa irmã e aí e aí ele tem uma equipe enorme de cozinheiros e aí a prota né que é a nossa médium né que ela é ver espíritos e ela é uma e aí ela sabe como ela sabe como trolar a sua emigo de unidade e nisso ela vai e sempre muda o de casa é porque ela acende vela incenso e é como ela é paga é a quartos é baratos é baratos é os quartos é não é até janela então aí as pessoas e começam a agredir o de ela e nisso o nosso a cozinheiro ele não gosta dela queria que ela lembra ele o que ele era o no passado e ele não é gosta o de lembrar é como ele é como ele era o no passado que isso é muito comum e aí que a gente vê que não é que a pessoa ela não gosta da outra e aí e ela não gostam é que ela é tanto com ele mesmo com aquilo que ele é foi né que ela se cala é para as pessoas ela abaixa é muito a cabeça, é para as pessoas, e isso ele não gosta de ver, porém ela anda na rua, aí ela vê a nossa, a fantasminha, e aí a outra assusta, mas se ela me vê, mas aí é uma, aí ela passa, para ela ir para o velório, e a xamã vai e pega ela, é pelo cabelo, é pelo cabelo, e leva ela, é para a casa, o da xamã, e coloca um colar, é para o dela, e porém ela, e foge, quando a porta é aberta, e a hora que ela foge, gente, ela encontra a mesma menina, que viu ela, e aí ela, ela vai dar aquele espaço, né, como ela é uma médium, ela vai dar um espaço, espaço, é para a fantasminha, é incorporar no corpo dela, e aí ela vai, é para o taurante, e nisso, ela vai, ele, ele fica muito bravo com ela, né, o chefe fica muito bravo, e ela vai, e pega no braço, ele, ele vira, e cai no chão, e nisso, acaba, o, o capítulo 1, e aí, aí, a, aí, a gente vê, o, a, 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 tanto que a Coreia, ela, olha, é muito, esses lá, dos médios, né, é da, influência que os espíritos têm na terra. Há vários espíritos que eles evadam na terra, que eles não aceitam o amor deles. Esses espíritos, para eles subirem, precisam dar ajuda de espíritos amigos e centro espírita. É por isso que aparece a xamã que irá ajudar ela no dorama inteiro. Entendeu? Então assim, é um dorama que eu estou adorando. É melhor que os tailandeses, sem sombra ou de dúvida, que os coreanos, eles falam muito alto, né? Então assim, eu acho que os coreanos, eles são mais intensos que os tailandeses. Então assim, eu amo a Coreia, eu amo a Tailândia, mas esse dorama, ele é a Coreia, tá? E amanhã eu irei vir com o capítulo 2. Amanhã eu irei vir mais tarde, tá gente? Mas amanhã eu vou vir, tá? E irá ser o dia de seis dias falando desse dorama. Espero que vocês gostem. Beijo, tchau, tchau!